Após dez anos de namoro, jovem se casa e descobre, em plena lua de mel, que sua esposa é um homem. Maria e João se conheceram quando ainda estavam na faculdade. Eles eram jovens e cheios de sonhos e planos para o futuro. Passaram os melhores momentos juntos e, após dez anos de namoro, finalmente decidiram dar o próximo passo e se casar. O casamento foi perfeito. Maria estava radiante em seu vestido de noiva e João não conseguia tirar os olhos dela. A festa foi animada, com muita música e dança, e os recém-casados foram presenteados com uma viagem de lua de mel para as belas praias de Fernando de Noronha. Chegando na ilha, Maria e João pareciam estar vivendo um conto de fadas. O sol brilhava, o mar era de uma cor incrível e tudo parecia perfeito. Mas, na primeira noite, enquanto se preparavam para dormir, Maria decidiu abrir seu coração e revelar um segredo. João, preciso te contar uma coisa antes que possa nos afetar. Eu nasci homem. Antes de te conhecer, me identificava dessa forma. Mas, depois de tanto tempo juntos, encontrei a verdadeira felicidade ao seu lado e me aceitei como sou. João ficou chocado e não sabia como reagir. Ele se lembrava de quando Maria lhe contou sobre sua infância e da família conservadora que ela tinha, que nunca aceitaria sua verdadeira identidade. Mas João amava Maria e decidiu aceitá-la. Não importava o que acontecesse. Eles passaram a lua de mel juntos, mas João estava com muitas dúvidas e medos. Ele não sabia como contar para sua família e amigos sobre a esposa que descobriu ser um homem. E, ainda mais, ele não sabia se conseguiria continuar seu casamento com Maria. Durante a viagem, eles se aproximaram ainda mais, e Maria mostrou a João que o amor verdadeiro não tem gênero. Apenas sentimentos que transcendem qualquer barreira. Eles conversaram sobre tudo e Maria compartilhou com João as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida, mas também as alegrias que ela encontrou ao lado dele. Ao voltarem para casa, Maria e João decidiram enfrentar juntos todas as adversidades que poderiam surgir. Eles se casaram novamente, desta vez com uma cerimônia que representava a verdadeira essência do amor. Maria e João mostraram ao mundo que o amor não tem limites e que o importante é ser feliz ao lado de quem se ama. O casal viveu feliz para sempre, enfrentando os preconceitos e as dificuldades, mas sempre com o amor e respeito um pelo outro. Eles tinham criado uma família e construído uma vida juntos, provando que o amor verdadeiro é imune a qualquer barreira imposta pela sociedade. Maria e João ensinaram ao mundo que o amor sem preconceitos pode superar qualquer obstáculo e que a verdadeira felicidade só é encontrada quando se aceita e se ama a si mesmo. Eles mostraram que a felicidade pode ser encontrada onde e com quem menos esperamos, basta abrir o coração e se permitir amar. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral e até mais.